Marti, se parasse de falar um pouco, eu explicaria. O preço é 200 dólares por colchas. Mas eu estou falando de uma peça feita à mão. Sim, bem, quando vai precisar, hã? Certo. Vamos fazer negócio com você. Muito bem, todo mundo, aumentem o volume. Comunicado. Eu tenho boas notícias. As colchas devem estar prontas às quatro horas de hoje. Os meus dedos doem. Como é que é? Os meus dedos doem. Ah, é mesmo. Agora as suas costas vão doer também, porque você vai ficar de castigo. Tem mais algum dedo doendo aí? Acho que não, né? Por que você faz isso comigo, hein? Ainda mais na frente de todo mundo. Gilmore, o banheiro fica à direita, tá? E a minha avó, como é que tá? Ah, tá ótimo. Estamos fazendo trabalhos manuais agora. Sua avó é bordadeira, ele é boa. Olha, que troféu legal, hein? É bem. Que bom que você veio. Ah, eu tô feliz em te ver, vó. Eu penso em você o tempo todo. Parece que tá todo mundo se divertindo aqui, né? É. Boas notícias, vovó. Entrei pro torneio profissional de golfe. Ah, mas que bom. É bom não, é maravilhoso. Quer saber do que mais? Se eu descobrir uma forma de vencer os outros jogadores, a gente vai pegar a casa de volta. Ai, graças a Deus. Eu não tô aguentando mais viver aqui. Ai, que papo é esse, vovó? Pensei que você gostasse daqui. O atendente parece ser um cara tão legal. Você não gosta dele, não? Ah, eu gosto. Gosto, sim. É que o ar refrigerado tá quebrado e eu sinto tanto calor. Deixa que o garoto aqui conserta. Ah. Beleza? Girando os botões. Ih, não aconteceu nada. Senhor! Senhor! Tire isso de cima de mim, senhor! Aguenta aí que eu já tô descendo! É, sabe aquela mulher meio doidinha? Eu acho que eu acabei de matar a coitada.